Olá, senhores. Bem-vindo ao Play XT. Eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo de Planets of Lana para você. E vamos aqui continuar a nossa aventura com a Lana e com o gatinho. A gente chegou nessa área aqui meio... meio tropical, né? Região de praia. O que foi, gatinho? É, acho que por conta da... da distância. Ele não consegue. Tá. Vamos dar um jeito. Aguenta aí. Já dá pra pular na água, né? Dá. Relaxa, gatinho. Relaxa. Aqui tá tudo sob controle. Eu acho, né? Mas será que ele vai pular aqui? Pulou. Boa. Eu acho que ele tem que ir até o outro lado, fazer ele descer. Agora temos... Ah, tem que puxar o tronco pra cá também. Esse. Ah, que bom que você já subiu aí. Vai facilitar a minha vida uns... 50%. Vamos lá. Tem uma coisa pegando fogo ali, ó. Dá pra dar uma fumaça ali no canto da tela. Toma aqui, Mui. Toma aqui, Mui. Olha lá, Mui. Peraí, Mui. Manda a cordinha pra baixo. Pensei que tinha bugado. Ok. Eita. Eita. Pior que eu não vejo um caminho. Não entendi. O que eu tenho que subir isso é fato. Não entendi. O que é isso aí? Eu acho que era isso mesmo. Tinha que matar o bicho. Meio cruel você, Ilana. Tudo bem, que o bicho também não ia pensar daria em matar a gente. Beleza. Meio merda controlar isso aqui. É, eu não acho que vai ser tão simples. Ou vai, deixa eu ver, peraí. Aqui é pra pular pra lá. Ah não, já sei. É assim o que eu posso fazer. Aqui é onde a Ilana tá. Olá, vem cá, olá. Vai, Namuí. Vem cá, Muí. Me segue. Aí, eu vou pegar o robô e vou botar lá embaixo. Funciona também. É meio merda controlar isso aqui. Ué. 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 Alan, o bichinho não pode ficar ali, não? Não, aqui, ó. Bem aqui. Não, aqui, porra. Se não é ali, eu não sei. Será que é porque os tentáculos ali saindo no chão são muito pequenos? Não, agora foi. Ah, vai entender. Vai entender. Fica aí. Ele deve conseguir pular pra cá. O bicho mais fácil de controlar é aquele ali. Ui. É só puxar ele e valeu. É só puxar ele e valeu. Ok. Não! É o máximo que vai. Deve ter alguma coisa do outro lado. Ou em cima ou embaixo. Nossa, tem logo dois aqui. É, aí fica a pergunta. Como é que eu vou trazer o gatinho pra cá? Bom, o gatinho tem que chegar aqui, ó. Será que eu consigo destruir os robôs com a água? Não, eu não vou conseguir derrotar eles. Eles sobem. Eles sobem automaticamente. Eu acho que eu matei. Que legal, né? Consegui me matar. É um gênio. É um gênio. O pessoal não tá entendendo como é que eu vou passar por eles. Quer dizer, como é que eu vou trazer o gatinho? Passar por eles, eu tô passando, né? Ui. O problema é trazer o gatinho pra cá. Será que eu tenho que fazer eles me verem? Não acho que não. Acho que não é isso não, hein. Não tô achando nenhum negócio de controlar. Água vem até onde? Só até aqui. É o máximo que ela vai. Parece que tem coisa aqui em cima, talvez. Ó, também parece que também não tem nada. É o que ele vem. É o que ele vem. Hum. Ah, tem um tronco aqui. Ah, tem um tronco aqui. E aí, o que ele vem? Ah, tem um tronco aqui. Ah, tem um tronco aqui. Ah, tem um tronco aqui. Ah, olha lá. Ah, tem um tronco aqui, está no tronco aqui. Perando que ele não afunda, senão eu acho que tava pra passar por debaixo do tronco. Deixa aquele ali vir pra cá, olhar ali, aí eu... Super rápido. Poderia ir por cima também, mas acho que por cima seria mais difícil. Acho, né, que ia ser mais difícil, não sei. Nevoeiro? Tá vibrando o controle. São os grandões. Mas esses aqui não são os maiores não. Eita, tem um glitch no áudio. Esse aqui não é um maião não, tem um maião ainda do que esse aqui. Eita. É eu, hein. Quer dizer, eu acho que esse glitch no áudio foi tanto pra mim quanto pro vídeo. Eu acho que tinha um maior que esses aí ao longe, o primeiro que a gente vê desses grandões. É, tá um nevoeiro meio esquisito, né? Provavelmente conforme a gente vai chegando perto do que seja, sei lá, a base deles, vai aparecendo com certeza mais robôs. O que foi? Ó, escutou um barulho. Ai, eu... ... ... O que é isso? Pensei que não ia funcionar dessa vez Epa, bora do alcance Aqui ele tem que estar com o gatinho? É com o gatinho mesmo Mas... Como que eu vou fazer isso aqui? Eu não consigo dar ordem no gatinho Esse bicho E o gatinho não vai subir aqui Cara que é muito estranho controlar Bem difícil Se der se pausar o laser dele Mas... Não dá A não ser que dê Pera aí Deixa eu levar ele pra perto daqui Solta aí Deixa eu ver se eu consigo apontar pro gatinho Opa Acho que eu consigo Ó Pama aqui Fica aí gatinho Pama aqui Pra não porrar o gatinho Nas pedras Boa Cortou a distância Ótimo Pô, mas a lona passa por ali por baixo? Tá meio baixo demais, não? Nada Ele é pequenininho Ui, quase Quero Quero Ok Chega mais Bota a caverna tenebrosa Ou não? Não Parece umas teias de aranha gigante Eu espero que não seja uma aranha gigante Mas tá com uma cara absurda Que vai ser uma aranha gigante sim Tá bom Tem por baixo Tem por cima Vamos por cima Eu sei que ele assiste tabacar Tá, tem que dar um jeito de trazer o gatinho Ah, aranha gigante aqui Olá Entendi Entendi Aí, você tá com o pau no olho? Eu tô aqui em cima Tá Acho que eu vou ter que controlar a aranha com o gatinho Só que aí eu não sei se eu vou ter que botar o gatinho ali embaixo ou o gatinho aqui em cima Tem uma dúvida Eu vou deixar ele aqui Fica aqui Ah, adoro os barulhinhos dele Fala Aí eu venho pra cá Ai, bichão Ah, era um quick time event, ó Vai 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 Grande demais Vai E submita Tá Isso aí Imagino que vai ficar eternamente ali Vou ter que passar primeiro e chamar o gato Eu espero que o gato não se mate Caralho, essa aranha Parece um pedaço de merda com pernas Como é estranho isso Legal Não vai na frente não, hein, gatinho Cuidado Cuidado que você vai acabar se matando Não 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 Ah, tá amanhecendo, eu acho. Ou tá anoitecendo, porque já era de tarde, mais ou menos de tarde, né? A gente tava na praia ali. Ou tá amanhecendo. Isso aí. O que é isso? É o sol ou é a lua? É o sol, tá amanhecendo. O que é isso? É o sol, tá amanhecendo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É o sol, tá amanhecendo. Olha lá, essa é a grandona. Essa é a nave grandona. O que é isso? O que é isso? É o sol, tá amanhecendo. Mas isso aí vai ficar para o próximo episódio. Então, bom, perguntei isso. Dá um like e se inscreve. Se você gostou, compartilha. Ou deslike, caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.